Santana, e aguardando também a entrada aqui do deputado Coronel Sandro, também, agora também o deputado Coronel Sandro. O presidente se informa que, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão. O presidente se informa recebendo as seguintes correspondências, ofício da senhora Adelina de Cássia Bastos Oliveira Carvalho, promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, prestando informação relativo ao requerimento de autoridade de deputado, informando o arquivamento, mediante decisão fundamental da notícia de fato, do IDEA. O ofício Silvestre Dias da Silva, de Estado da Fazenda, prestando informação relativo ao requerimento, 10.798. O ofício Rogério Greger, secretário de Estado de Justiça, prestando informação relativo ao requerimento, 10.799. Ah, não, viu, Flávio? Botou trem demais aqui. Passa-se a terceira fase da ordem do Diego, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Cadê ela? Ok. Sobre a mesa, requerimento do deputado João Leite, o deputado que subscreve, requer os termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com os policiais penais, o Alisson Roberto dos Santos, Anderson Moreira da Silva, Samuel Aleph Costa, Fagundes, João Paulo Flauzino, Poliana Fiamma de Paula, Rogério da Costa Santos, Miguel Santiago e Samuel Fernandes Domingos, pela ação rápida e eficaz do presídio da cidade de Machado, que no último dia 27, evitaram uma grande fuga de presos naquela unidade prisional. Que esta manifestação de aplauso seja acostada nos assentos profissionais dos mesmos. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Clarisvaldo Francisco Pereira, diretor-geral do presídio de Machado, e também ao Rodrigo Machado, diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, e também ao doutor Rogério Greco, secretário de Justiça e Segurança Pública. Em votação, o requerimento de autoria do deputado João Leite, os senhores deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, requerimentos. O deputado que subscreve, primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar e à Secretaria de Estado de Fazenda, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, à Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, pedindo providência para que sejam realizados em caráter prioritário concursos para a entrada de policiais militares músicos, os quais não ocorrem desde 2015, tendo em vista a preocupação quanto à falta de requisitos em breve para a entrada nos cursos de formação de oficiais militares músicos, a desativação das bandas do interior do Estado e a influência desse efetivo no Centro de Atividades Musicais, o CAM, da PMMG. Também que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar e à Secretaria de Estado de Fazenda, CEPLAG, e ao secretário-geral do Estado, ou seja, aos membros da COFIN, pedindo providência para que sejam destinados recursos assamentários ao Centro de Atividades Musicais do CAM, da PMG, em caráter prioritário, em montante suficiente, a fim de adquirir e promover a manutenção de todos os equipamentos musicais necessários, a continuidade dos relevantes trabalhos prestados e serviços prestados pela banda, pela Orquestra Sinfônica e pela Academia Musical de Orquestra, Show, Amos, Lucan, e em breves palavras, resultam em um impacto positivo na imagem e da cooperação junto à população, na possibilidade de maior aproximação social em diversas localidades, e daí na maior eficiência da prestação do policiamento sustentável do Estado. Também que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Fazenda, a Secretaria, a CEPLAC, a Secretaria-Geral do Estado, pedir de providência para que sejam destinados recursos orçamentários ao Centro de Atividades Musicais, o CAM, em caráter prioritário, em montante suficiente, a fim de estabelecer condições estruturais minimamente satisfatórias para as atividades policiais e militares músicos, com especial atenção para as seguintes questões. Situação do telhado de todos os prédios com vários pontos de infiltração e vazamento em buracos, precariedade das instalações elétricas, já tendo ocorrido o início de incêndio devido ao curto-circuito, inexistência de tratamento acústico na sala da banda, isso, inclusive, ocasionando insalubridade devido à exposição prolongada e inadequada a determinados tipos de sons, presença de mofo, trincas e rachaduras em diversas paredes internas dos prédios, péssimo estado de certos itens mobiliários, a exemplo dos escaninhos dos vestiários, das mesas de cadeiras de copa e das acomodações da sala para guarda de instrumentos. Também outro requerimento, seja encaminhado ao comandante geral da Polícia Militar, pedido por evidência, para que seja cessado de imediato e em definitivo o empenho dos policiais militares músicos do Centro de Atividades Musicais, CAN, da PMG, nas atividades do Batalhão Metrópole, haja visto, eles não serem dados administrativos, não podendo, portanto, serem considerados nem escalados como tal, a sobrecarga e desrespeito às regras de jornada de trabalho da cooperação decorrendo dos empenhos cumulados do CAN e do Batalhão Metrópole, isso ocasionando, dentre outros, problemas graves, adoecimento e absenteísmo. O constatado déficit efetivo no CAN, cujo quadro atual está bastante aquém do ideal, que seria duas bandas, e não apenas uma, como existente, cada qual com 41 integrantes, e não somente os atuais 38, além de 60 músicos na orquestra, ao invés de 42, que possui, e 21 na Academia Musical Orquestra Show Amos, e não apenas os 15 que têm. Não se tratar de mão de obra disponível, pois têm suas jornadas integralmente ocupadas com as atividades próprias e particulares, a exemplo de apresentações e eventos diversos. Requer ainda esclarecer, na presente solicitação, ela tem fulcro na visita realizada por esta Comissão de Segurança Pública, ao CAN, em 13 de setembro de 2022. Peço assessoria que faça a correção do requerimento. Com a finalidade de verificar as condições estruturais das instalações físicas do local, da estrutura logística e da unidade, o efetivo dos equipamentos disponíveis ao exercício da atividade policial. Bom, tem mais alguns requerimentos aqui, serei rápido agora na leitura, para os senhores deputados. Também outros requerimentos. Seja encaminhado ao comandante gerador da Polícia Militar, pedindo providências para a reativação da sala de operações da 98 Companhia, da 98 Companhia CPM, do 46 BPM Coromandel. Segundo informações, após a instalação do sistema de segurança do quartel, câmaras e alarme, em 12 de setembro de 2022, o serviço do rádio operador da fração foi desativado, passando as atribuições deste para o comandante de turno. Desde então, o comandante de turno tem que acumular a função de atendente, intendente e demais atribuições que eram executadas pelo referido militar da SOF. Também que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedindo providências para solucionar o atraso nas publicações dos atos de promoções da carreira de investigador de Polícia Civil e o efetivo pagamento das verbas atrasadas relacionadas a essas promoções, conforme resposta em anexo da CEPLAC. Também que seja encaminhado aos membros da COFIN, já que devidamente nominado, o pedido de providência para que os candidatos excedentes aprovados no concurso para analista da Polícia Civil consoante dos princípios da economicidade e eficiência da administração pública sejam convocados. Também, outro requerimento, que seja encaminhado aos membros da COFIN, já que nominados, pedido de providência para que os candidatos excedentes aprovados no concurso para técnicas assistentes da Polícia Civil consoante dos princípios da economicidade e eficiência da administração pública disposta nos artigos 13 e 14 da Constituição do Estado sejam convocados para a posse e nomeação dos cargos visando a redução do déficit efetivo da carreira de técnico assistente da Polícia Civil e do Estado de Minas Gerais. Por fim, o último requerimento, senhores deputados. O deputado que subscreve é que a de vossa excelência seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar em Belo Horizonte, pedido providência para regularizar o atendimento via 190 ao vilarejo do condomínio Zé do Rancho e Lavado, distante 14 quilômetros da cidade de Laçãs e a 50 quilômetros da cidade de Corinto, buscando uma forma de atender a população com a maior brevidade possível. Segundo informações do tenente PM veterano Fábio Herbert Fonseca, que reside naquela localidade, a Polícia Militar, destacada em Laçãs, não pode atender a nenhum chamado feito no povoado de Lavado, uma vez que seria a área de atuação da Companhia da Polícia Militar da cidade de Corinto. Ainda ao ligar para o número 190, recebe a informação de que o número não está disponível, sendo necessário ligar diretamente para o número do telefone da Companhia de Corinto, que só atende as chamadas a partir das 8 horas, o que dificulta o acionamento da Polícia Militar, principalmente no período noturno e nos finais de semana. A presidência, feita a leitura dos requerimentos, passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, para que a vossa excelência possa submeter-nos à votação, uma vez que tratam de requerimentos de autoria deste deputado. Deputado João Leite, vossa excelência, tem a palavra. Assumindo o comando dos trabalhos, coloque em votação os requerimentos, ora lidos pelo presidente da comissão, o deputado Sargento Rodrigues, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Como não há nenhuma manifestação, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da comissão de segurança pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Deputado João Leite, eu queria agradecer a vossa excelência, agradecer ao deputado Coronel Sandro, deputado Gustavo Santana, que puderam dar coro a essa comissão. Será o último dia antes do recesso. A partir da semana que vem, a comissão já se encontra no recesso parlamentar. Entre o período de 18 de julho a 31 de julho, estaremos todos nós no recesso parlamentar. Ou seja, as comissões e o plenário deixam de funcionar para o recesso, para que os deputados possam também retornar às suas bases e também fazer as tratativas e despachos internos dos gabinetes. Eu gostaria aqui, deputado João Leite, com a excelência que tem nos acompanhado aí atentamente, deputado Coronel Sandro, de trazer mais uma vez aqui a preocupação com relação aos efetivos. nós estivemos aqui na terça-feira. Deputado Gustavo Santana também está com você, viu, sargento Rodrigues? Sim, a excelência foi nominada. Se não foi, reitero aqui os agradecimentos à vossa excelência, deputado Gustavo Santana, desde o primeiro momento, quando solicitei a presença de vossa excelência, inclusive participando das votações aqui, a quem eu agradeço muito. Eu só queria aqui complementar, deputado Gustavo Santana, Coronel Sandro, João Leite, que nós temos insistentemente cobrados aqui para que o governo do Estado possa chamar os excedentes do concurso. E por dois motivos muito óbvios. Primeiro, porque a falta de efetivo tem sobrecarregado por demais os servidores da segurança pública que estão trabalhando. E isso coloca em risco a vida dos policiais pela falta de supremacia de força e também deixe de se prestar uma qualidade do serviço à altura da população. Nós temos aqui um gabinete chamado gabinete itinerante, que roda o Estado inteiro, visitando delegacias, quartéis, unidades prisionais, bombeiros, ou seja, todas as unidades de segurança pública. E agora mesmo eu tive aqui o retorno do meu assessor, o sargento Bravo, e ele constatou, durante essa última viagem, o chamado consórcio de frações nos municípios Santa Efigênia de Minas, Sardoá e Gonzaga. É área do 75º BPM, sediada em Guaiães. Ou seja, os três destacamentos não possuem mais o efetivo necessário ao seu devido e regular funcionamento. O que o comandante do batalhão fez aqui? Optou. Optou por fazer um consórcio de frações. Juntou o efetivo dessas três cidades, de Santa Efigênia de Minas, Sardoá e Gonzaga, ali da região do comando de Guaiães, do 75º BPM, para que as frações fossem patrulhadas por uma única viatura no torno de serviço. Isso é uma demonstração da situação extremamente precária que nós estamos chegando à Polícia Militar. Na data de ontem, nós visitamos lá o Centro de Atividades Musicais da Polícia Militar, que fica dentro da academia, fica aqui no Prado, fica dentro de Belo Horizonte. E muitos policiais e pessoas que me acompanham pelas nossas redes sociais, policiais, cidadãos, empresários, comerciantes, ou seja, todo e qualquer cidadão que nos acompanha, fizeram o seguinte registro, deputado, se aí na capital as condições das instalações físicas estão deste nível, péssimas, imaginem algumas aqui no interior. Mas, deixando de lado as questões das instalações físicas, nós detectamos também o gravíssimo problema, a falta de efetivo. Então, deputado João Leite, coronel Sandro, Gustavo Santana, quando nós, deputados, requisitamos aqui uma audiência pública, uma reunião especial para homenagear alguma personalidade, alguma instituição, seja ela do setor público ou privado, normalmente, os músicos, os militares músicos, vêm dessa Ducan, que é o Centro de Atividades Musicais da Polícia Militar, que fica aqui dentro do complexo da Academia da Polícia Militar, a Rua Diabás, 320, no Prado. Olha, foi assim, foi de um espanto enorme ouvir da Tenente Coronel Cláudia que, além da falta de efetivo enorme, esses profissionais estão sendo escalados no Batalhão Metrópole. O Batalhão Metrópole é um batalhão que existe apenas virtualmente e que é composto por diversos policiais militares da área administrativa aqui que compõe a região metropolitana de Belo Horizonte e, em especial, a capital, mas que deveria, ou melhor, não deveriam, não poderiam ser utilizados os nossos militares músicos. Por qual motivo? Eles não são militares administrativos. Então, os requerimentos que nós acabamos de votar são todos pedidos de providência ao comandante-geral da Polícia Militar para que cesse imediatamente o emprego desses militares, porque daqui a pouco a Assembleia, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas ou a própria comunidade em algum evento vão solicitar um quarteto, um cesteto, a banda, e ela não poderá ir, porque os policiais já estão chegando no limite, inclusive provocando adoecimento e baixas por licenças e dispensas médicas. Então, é um apelo que nós estamos fazendo. Nós ouvimos muito o governador Romeu Zema dizer que Minas é o estado mais seguro e que foi reconhecido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Olha, fato, o Ministério da Justiça e Segurança Pública reconheceu, mas o próprio governador, no episódio de Itajubá, onde nós tivemos dois militares feridos, ao fazer uma visita lá em Itajubá, juntamente com o comandante geral da Polícia Militar, também constatou que as frações pequenas estão entregues à própria sorte sem o devido efetivo. porque apenas um policial quando baixa numa fração dessa é motivo de muita preocupação para o comandante do destacamento, do pelotão, da companhia, do batalhão. Quero dizer o seguinte, a Tenente Coronel Cláudia nos recebeu muito bem, ela foi bastante sincera, transparente e ela hoje está exprimida por duas situações. A base, os seus comandantes cobrando dela para que respeite o limite de descanso de folga para que não empenhem eles no batalhão metrópolo, a sobrecarga, porque o policial militar músico, além de participar de diversos eventos, inclusive dentro da Academia de Polícia Militar, que são inúmeros os eventos, eles têm que ter um tempo para treinamento. O músico, segundo a própria comandante, tem que fazer um treinamento permanente dentro da academia e não está sobrando tempo devido à sobrecarga de trabalho. Isso aqui no quadro de músico. No quadro que a gente chama de combatente, que são aqueles que estão lá no município de Santa Efigênia de Minas, Sardoá e Gonzaga, nós sabemos que o consórcio de fração deixa a população desguarnecida, impõe sobrecarga maior aos policiais, porque eles passam a ter que patrulhar três cidades. Ah, deputado, mas elas são perto uma da outra, mas não é assim. Cada destacamento tem a responsabilidade territorial com o seu município. Isso é um ajeito, um ajeito porque o governo não tem sensibilidade para contratar. Mesmo o governador Romeu Zema indo lá em Itajubá, ele não tem sensibilidade para enxergar, olha, falta efetivo. Voltou de lá anunciando para a imprensa que iria arrumar uma solução e não arrumou. a solução mais viável que tem e não existe outra é nesse momento por uma questão de economicidade, por uma questão de economia já de concursos que já foram realizados é chamar os excedentes e, obviamente, no planejamento a médio e curto prazo, a curto e médio prazo, fazer os concursos, abrir concursos imediatamente. As forças de segurança pública estão sofrendo como nunca na história de Minas Gerais pela deficiência de efetivo, pela falta de efetivo. Então, é necessário que o governador não só publique nas suas redes sociais, não só faça uso político das estruturas de segurança pública para dizer que ela é a melhor do Brasil, mas que ele tenha o mínimo, o mínimo, o mínimo de sensibilidade e reconhecer que as forças estão ficando exaustas, estão ficando, estão adoecendo no trabalho. E eu não falo só de uma, não. Eu falo da Polícia Civil, da Polícia Militar, do bombeiro, da Polícia Penal e dos sócios educativos. É óbvio que algumas delas têm prioridade maior do que a outra, como é o caso da Polícia Civil e da Polícia Militar. Polícia Civil já sofre um déficit apenas no cargo de escrivão de 50%. 50%. E no caso da Polícia Militar, por ser uma força ostensiva, que ela precisa estar presente 24 horas por dia, isso já não está acontecendo. Tivemos a visita, eu e o assessor Leonardo, lá no município de Luislândia, e o comandante de estacamento falou que está fechando o estacamento às duas horas da manhã. Imagine se a população precisar, porque a delegacia já não existe no município, lá em Luislândia, ali na região norte do estado, entre Mirabela e São Francisco, já não existe Polícia Civil. Se a Polícia Militar fecha, vai socorrer com quem? Vai pedir quem? Olha, o governador Romeu Zema, não é o Chapolin Colorado que vai socorrer a população, não. Se o senhor é um homem que se diz ser sério, se o senhor é um homem que diz que realmente quer fazer um estado melhor, se o senhor realmente tem compromisso com o povo mineiro, pare de usar as instituições de segurança pública como mero instrumento de marketing e realmente enxergue como governador de estado, como chefe de estado membro, que as forças estão exaustas, cansadas e que elas necessitam de efetivo. É isso que o senhor precisa parar de fazer, parar de sair do mundo do TikTok, do Instagram e da propaganda do marketing político e para a efetividade. Dinheiro tem, governador, dinheiro tem, basta boa vontade e decisão política. Peço aqui, mais uma vez, aliás, registro aqui, mais uma vez, o agradecimento ao deputado João Leite e ao deputado Coronel Sandro e Indrago a vossa excelência se desejam faresudo da palavra. deputado João Leite, vossa excelência deseja fazer uso da palavra? Não, senhor presidente, muito obrigado, estou satisfeito. Agradeço, vossa excelência. Deputado Coronel Sandro, vossa excelência deseja fazer uso da palavra? Deputado Coronel Sandro, vossa excelência deseja fazer uso da palavra? Eu pedi para encerrar. a presidência suspende por dois minutos. Vou trazer a presidência, Porque eu pedi assim. Obrigado. Obrigado. A presidência agradece a presença também da doutora Ana Ledique, nossa consultoria, da Flávia, dos nossos câmeras, dos nossos jornalistas, dos nossos servidores que estão aqui nos apoiando. A presidência espera que a gente tenha um recesso ainda mais produtivo, que diferentemente daqueles que acham que o recesso de deputado é férias, é redondamente enganado. O recesso parlamentar é hora dos deputados retornarem às bases políticas e dos diversos compromissos de agendas externas e internas nos gabinetes. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos.